Tomei duas bananas. Vamos fazer um acordo. Sim, senhor. Faço qualquer coisa pra ficar na floresta. Muito bem. Eu vou dar uma dica pra você. Eu sou o rei do balanço. O rei do... Eu vou deixar, deixar cair. Eu vou ser como você. Eu quero ser um misturo. Em Brasile eu vou mandar. Quero ser como você e o som. E você é um tremendo. Eu quero me espalhar. Quero saber dançar. Vai riar. Você vai ver. O que eu vou fazer. Você é o rei. O rei do. O rei do. O rei do. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você quer me ouvir? Ah, quero sim! Moça, enquanto você faz um distúrbio, eu salvo o Mogli. Entendeu? Eu já vou indo e é pra valer! Ainda não falou! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL